Um, dois... Estou confundindo, é que você começa todos os vídeos? Um, dois e três! Aça é a baixa do edição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas a pessoa não disse que começar com o Jornal das Oito. Não! Sejam muito bem-vindos ao Jornal das Oito. No dia de hoje. Não, está bom. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos aqui o Diogo Gomes. Quem? Posso fazer a tua entrada? É o que eu acho que é melhor que tu. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Não é? Mais um vídeo. Pronto, vá. Hoje nós vamos gravar... Eu não sei como é que isso se chama. Fala ou como? Responda ao grega. Mentira, isto é o Spill Your Guts. Ah, então é assim. Nós vamos fazer perguntas um ao outro. Normalmente sou peço mais para explicar jogos, mas pronto. Nós vamos fazer perguntas... Não só explicar jogos, mas... Ah... Nós vamos escolher o que é que cada um vai experimentar, ou seja, ter como consequência caso não responda a pergunta. Sim. E pode ser o que nós fizermos aqui. Prontos. Não é... 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 Pronto, já sabia! Nós vamos fazer... Muito foi mal! Com licença. Nós vamos fazer perguntas um ao outro. Perguntas assim... Polémicas. Eu diria polémicas. Mais polémicas, já. E se a outra pessoa não quiser responder, vai ter que... Comer... Uma consequência. Sim, vai comer a consequência que o outro que fez a pergunta escolheu. Este é o vídeo que nós vamos fazer aqui no meu canal. Também gravámos um vídeo para o canal do Diogo. E por isso, não se esqueçam de passar pelo canal dele. E para ir ver o vídeo dele. Eu vou deixar aqui em baixo. E se vêm do canal dele, não se esqueçam de se inscrever. E deixem um gosto, caso gostaram que o Diogo desse... Eu posso se chamar de Gomes? Não. Que o Gomes tenha vindo aqui ao canal. E se vocês forem para baixo ver, eu já que ela aparecia no canal de Inês Machado. É só procurarem. Para começar com este jogo, quem começa? Eu. Pedra, papel, tesoura. Eu vou aprender. Pedra, papel, ou tesoura. Pedra, papel, ou tesoura. Pedra, papel, ou tesoura. F***. Vou começar com uma mais tipo... Leve. Chill. E portanto, se não quiseres... Eu sei que vais ter que responder a esta pergunta. Portanto... Pode ser o licor depois, que parece ser mais um 200. Isto tem aqui uma ervinha. Mas se vais responder a esta pergunta... Então, a pergunta é... Vês um futuro no teu canal? Não vou mentir. Ok, se percebeu em sério, eu já falo de nada. Eu vou continuar com o canal, mas não é aquilo que eu tinha em mente. Então? Eu quero fazer outras coisas, mas o YouTube é a minha forma de chegar a estas coisas. Esteja atento. Por isso eu penso sentimental. Pronto, então não vais ver, não é? Para-te agora. Olha, começa a comer chill, que eu comecei a comer chill também. Ela é muito querida, portanto acho que ela não vai querer responder a esta. Pode ser aquilo que eu não quero comer, é o ketchup, está fora de validade, tenho medo. Estou com medo, estou no riozinha. Não é muito difícil, eu acho que não é muito difícil. Já trouxeste aqui algumas pessoas ao canal? Não, não trouxe. Ok. Eu diria que sim. Portanto... Ok. Eu diria que trouxeste aqui algumas pessoas ao canal? Sim. A contar comigo... Qual das coisas não voltavas a trazer? A mãe, a irmã, a minha, a cunha, a Cátia... A Enaia. Eu? Não sei porque acho que não há ninguém que não voltaria a trazer. Oh, this is, oh, bad, promise. Não, porque acho que não há ninguém que não voltaria a trazer. Então qual era o menos provável de trazeres? Outra vez, sim. Aquilo que tu menos gostaste de gravar? O menos provável de trazeres? Sim. Não, não é o menos provável, que eu sei o que é que vai ser por causa disso. Não traria o Tomás, porque ele não faz vídeos. Não gosta? Não é super. Não é youtuber. Não, não gosta. Está lá, é justo, está lá. Ops. Então o que é que vais comer? Assim, uma coisa que tu não gostes. Branco, porque eu adoro branco. Vai, eu tenho que deixar com o branco bom. Graças a Deus. Obrigado, cara. Dá cá um beijinho. E maionese. Qual youtuber português que gostas menos? É pá, há beijos, não é? Não, há beijos youtubers portugueses. Achas-se pelo menos com o que transparecem pelos vídeos, tipo, acha-se não é algo tipo... Que tu te reiras dar ou não? Ah, sim. Mas mãe... Está a brincar, não é? Já estás comigo. Então, eu acho que um youtuber que eu não me identifico mesmo pelos vídeos que ele faz, ou já estou a dar um spoiler com ele. Eu acho que é tipo... Eu não sei como é que ele se chama. Aquele que tem o cabelo azul. Acho que é o Dark Frame. Não tenho nada contra ele, mas eu sinto que ele... Não me identifico com ele. Não pode ser... Eu gosto de vinagre. Um shot de vinagre. Ok. Esta vai ser mesmo lá. Por favor. Ok. Qual foi a pior marca com que já trabalhaste? Eu sei de uma. Sim, aquela uma coisa correu mal. Não sei. Pronto, tá. É a primeira coisa que comece. Deixa-me tirar. Eu adoro o cheiro de vinagre. Está bom, está bom, está bom. Parou com isso. Não acho que já não há nada que eu não queira não comer. Ah, é? Então vais no meu primeiro dom. Também. Tu é o que eu mais te queres. Então é assim. Tu, Diogo Gomes... Isto foi o pior vídeo que eu assisti a fazer na vida. Tu, Diogo Gomes... Eu, Diogo Gomes... Parecia para os meus youtubers. E conheces todos os youtubers. Portanto, certeza que houve um que tu não gostaste. Ela foi a pessoa dos youtubers... Não é dos jurados? Não. Não é dos concorrentes que tu não gostaste. Eu acho que sei a resposta. Eu sei. Não. Ah, sei. Sim, mas não vou dizer. Eu vou esperar. Ué! Não, não. Posso não levar para trás? É bom? Cadágo? Se calhar assim. Verde, não? Vai cuspir. Ah, até chegou. Este café era com o quê? Era só café. Até pode ser. Cadê-te ver. Achas que há algum youtuber português que não merece seu sucesso? Se sim, quem? Eles merecem porque pronto, as pessoas seguem é porque gostam. Mas agora eu acho só ridículo. Tu sentiste que não teve esforço nenhum para chegar onde chegou? Ah, isso não. Porque eu acho que isso não acontece a ninguém. Não, nem por cunhas? Sim, se calhar há pessoas que... Não precisa dizer quem. Não. Ah, tá. Então... E aí lá, puseste bué? Pode ser que ficou os dentes pretos. E depois falo... Ah, isso é tão... Ah, isso é... Então agora vais comer assim, um bocadinho de... Assim, de feijão, que andaste? Só me daste as coisas que me vão levar para a casa de banho. Com uma blacha Maria, vais me ter 100%. E a pergunta é, como tu estiveste a participar no Youngtubers, tu tiveste a oportunidade de conhecer, tipo, já há muitos youtubers, tipo, conhecidos, né? E então, qual deles foi o que menos gostaste? Tipo, em termos, lá, conheceste, ou seja, em termos de pessoa, aquele tipo, tu não gostaste nada. Mas daqueles que vinham, onde é que eles estavam lá? Todos. Do escudinho? Só dos que vinham, os quatro? Não, 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 os júris, os que vinham... Todos eu quero um hútuber famoso. O que eu gostei mais? Não gostaste menos. O Miguel Paraíso, o loiro... Não gostaste... Não gostaste... Não. Não, 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 não vais por isso. É melhor eu comer. E aí? Eu ponho. Eu odeio feijão. Eu quero esta dentada com feijão. Comos os dois feijões. Bom, peraí, já, se eu botei em casa, bolacha Maria com um pouco de feijão e molho. Falta um. Falta um. Não é tão mal. Muito. Se te dessem bué dinheiro... Sim. Eu pus 20 mil euros, mas não fizeste bué para ti. É. Ok, para o que é bué. Depende. Precisa cara de uma marca que não gostavas, até pode ser a pior com que já colaboraste, que eu sei qual é. Se te pagassem bué dinheiro e tu não gostasses da marca, não te identificasses com a marca, que te promovias para receberes bué dinheiro. Tipo... Aceitavas ou não? Não, acho que não. Contente de dinheiro. Sabes o que é que dava para fazer com 20 mil euros? Sim, mas... Dava para comprar subscritores. Sim, mas se fosse tipo uma cena que eu achava que não fazia sentido, vinha não. O que é que tu comas esta porcaria? Ah não, já disseste uma vez, não podes. Ah é? Pega-me as vinagres. Tá bom. Então, porque eu quero que tu bebas isto, eu quero que me digas qual foi a última pessoa que tu beijaste. A minha reta de tempo. Tá, obrigado. Fim de mãe. Nada, não. Beijinho aqui, marota. Não é? Acho que foi a Inês. Não foi tu, mas foi outra Inês. Querias que eu dissesse aquilo que eu queria, que eu sei que tu querias que eu dissesse. Hollywood e coco, para mim tanto faz. Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Vai, vai, vai. Ao de cima, ao de cima, ao de cima. Inês, nunca sabes como parar. Spray, spray com um meranguito podre. Tá bom, mas eu não vou comer um meranguito podre, vou comer a parte do meranguito bom. Com que a youtuber feminina, tipo de lifestyle, tipo aquilo que tu fazes, não colaborarias? E porquê? Estou muito pesada, não é? Não. Olha, eu vou só comer isso, só para você desfazer muito a aprender. Isto é tipo o quê? Muito, muito bem. Uh, até pinga. Enquanto ainda tenho um meranguito, bora. É mal. Exato, vai só saber um meranguito. Não tem jogado nada. Então, tenho mais duas perguntas. Mas eu tenho mais uma. Ah, mais uma então. Pá, podes comer isto aqui, tipo, não é assim nada mais especial. Ah, dá cá, vira. Tira. Podes comer. Já disse, outra vez. Tu não pudes experimentar-se. Tá bem, mas sabes que isso não me dá muita coisa? É que morangos era pior, mas ainda bem. Ah, então... Não, não. Temos mais duas, né? Pronto, tá com isso, pá. Tu tens que me dizer se de repente ou não de repente teres participado no Yarn Tours. Se fosse hoje, participavas ou não participavas? Não. Não participavas? Não, não participava. Não participavas disso tudo? Não participava. Não é que eu não tenha gostado. Acho que foi uma grande experiência. Mas sinto que... Ah, pá, não sei. Acho que impediu-me um bocado na altura de fazer aquilo que eu queria e de ser reconhecido como eu queria ser reconhecido. Mas claro que eu tenho noção que sem aquilo eu não estava aqui agora a fazer um vídeo com a Mashi. É a única da igreja que gosta dos pegas. Esta aqui é intensa. Eu vou sentir aqui uma pressão. O iogurte com ketchup. Eu não vou desistir, até tu comerdes. Porque eu já sei que esta aqui tu vais comer de certeza. Ai, tu com medo. Já tiveste assim algum... Com este tipo. Já tiveste algum vídeo com alguma celebridade? Um ketchup faro de validade. Ai, cuspi-me tanto agora. Um ketchup faro de validade. E este iogurte não sei se está faro de validade ou não. Este ketchup deve estar tão líquido, Mashi. Que eu estou a comprar de ti. Olha aqui o molhinho e tudo. Para de deixar o líquido cair. Porque eu quero que tu compras tudo. Pode ser um molhinho como é, Ness? A pergunta é... Para ordenar... Tiveste o melhor de tu, recete? Para ordenar-te o melhor para o pior youtuber ou pessoa... Pessoa, se calhar. Aqui é mais um. Entre... Bruna. Sim. André. Sim. E Nocas. Sim, é fácil. Melhor para piar pessoa. Está bem. Eu não conheço toda a gente. Não conheço as pessoas. Ah, pronto. Estou zilzinha. Estou em conta. Yay. Ai. Eu vou fingir que é a chocolate branca. Está quente. O que é o maionese? É bom? Seria melhor se o maionese não estivesse quente. Eu diria. E se não fosse morangue. Mas não vou estar a repetir. Obrigado. Vamos fazer aqui um cocktail. de vinagre que eu sei que adoraste e queres repetir. Com um pouco de feijão que me fez quase ali e gregar todo. Pois. Eu vou então responder à tua pergunta. Espero que sabes. Não menta já. Eu vou responder. Estou-te a dizer. Estou-te a dizer que vou. Eu nem sei a pergunta. Já sei. Tens que escolher uma destas duas pessoas que vai ficar contigo para o resto da tua vida. Eu ou o que mais? Tem que ter postado sim. Tipo, para ficar ao resto da vida. Não estou a dizer que agora vou começar a namorar com o maio. Não, está bem. Eu provo isto. Que não é. Está bom. O Gomes, está bom. Vou só pôr líquido. O Gomes, que é o meu. Ai, ai, o Gomes. Bora. Baixe, baixe, baixe. Foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Tenho, definitivamente. Eu não gostei. Eu adorei. Ai, é. Não esqueçam de deixar um gosto, subscrever o canal e de irem também ao canal do Diogo para verem o vídeo que nós fizemos, para irem subscrever e verem todo o que eu fiz. Verem os outros vídeos que ele lá publica. Podem também seguir no Instagram. E digam-se que eu volto aqui ao canal para dar mais coisas ao meu chá. E só... Não. Porque digam-se só simplesmente que eu volto aqui ao canal porque a Inês agora está um pouco mal para falar. E é isso. Espero que tenham gostado e vemo-vos no próximo vídeo. Ai, não consigo cantar os braços. Não tenho fizes com vocês. Tchau. Precisaste literalmente do teu braço na minha cara. Tchau. Tchau. Se inscrevam no canal deste time bastante. Tchau. 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 Obrigado.